Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói Prestem atenção na felicidade da criança com uma coisa tão simples Aí, meu amor, e a sua boneca? Cadê a boneca? Será que veio a sua boneca? Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Aqui o outro tio aqui, tem a bosta do outro tio? Mais perto eu quero estar, Senhor Te adorar por tudo que eu sou Eu te rendo Aleluia Você gostou? Pode abrir Pode abrir Olha lá, tem mais coisinha lá pra você Eu prometi a boneca pra ela antes Não precisa de mim Tá feliz, amor? Então abre o brinquedo Ela fala Aleluia 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 Olha Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as fatigas no teu coração E esconder nos teus braços Oh Pai Toda minha alma